Música Olá rapaziada tudo bem? Daqui fala Big Mac e estamos de volta para mais um vídeo de Minecraft Hoje vamos jogar um minijogo chamado One in the Chamber E estou a perguntar who is Big Mac PT? Say hi to Youtube, hi! Estou a dizer olá ao Youtube e de certa forma estou mesmo Ok? Pronto eu vim aqui gravar um vídeo de One in the Chamber Quem já jogou Call of Duty deve conhecer este tipo de jogo Basicamente nós temos um arco e uma única flecha Se conseguimos matar alguém com essa flecha Recebemos outra flecha e assim sucessivamente depois no fim do jogo Quem tiver mais skills ganha E vai começar dentro de 8 segundos Ok mas é óbvio que eu não estou a fazer este vídeo só porque sim Quer dizer de certa forma estou Eu estava aqui Ok ok Temos 5 vidas já agora Convém referir isso Temos ali um Ah não Ele fugiu Eu estou a fazer este vídeo Por duas razões Primeiro só me queria divertir um bocadinho E viste que ia jogar isto porque não gravar E também Para Para Lembrar-vos As pessoas que veem os meus vídeos de Minecraft Para quem não sabe A série de Minecraft com o Big Mag Yes! Chegou ao fim Ah fogo! Ok agora temos que matar com a espada Chegou ao fim Ah Ainda falta um episódio Mas que vai ser relativamente especial Oh yeah! Oh yeah! Oh my god! Tenho duas flechas neste momento Ahm Isto aqui é um bocado frustrante às vezes Oh yes! Oh que tiro! Oh! Oh! Oh my god! Oh my god! Isto estava a correr tão bem e eu não consigo pensar Vamos tirar aquilo dali Oh my god! Ainda temos as vidas todas Não é por nada Mas ainda temos as vidas todas Ainda temos as vidas todas Ok! Pensa, pensa, pensa Não! Ah! Devíamos ser disparado Ahm Portanto, como eu estava a dizer Ahm Minecraft com o Big Mag Chegou ao fim E se vocês por acaso acompanham essa série Mas ainda não viram Que a série chegou ao fim Vão ver Ahm E prepararem-se também Para o último episódio Que vai sair em breve Ou não Ok Ok! Yes! Ops! Ah! Fogo! Fogo, fogo, fogo Falhei aquele e pronto Não deu Ahm... E não estamos em primeiro Portanto Era isso E outra coisa que eu também queria dizer Além do Minecraft com o Big Mag É que... Ahm... Eu estou a preparar uma nova série no canal single player Sim Não será Minecraft com o Big Mag 2 por agora Até porque essa dá-me um bocadinho de trabalho a mais Olá! Estás parado? Isso significa que vais morrer e eu também morri Portanto, temos ainda 3 vidas Temos de ter cuidado com a Marina Blaze A ver se conseguimos atacá-la É esta aqui? Não... Este é o Winnie the Pooh Que também vai morrer Não tem alguém atrás de nós? Não Yes! Vamos ver se a Marina... Yes! Ah fogo que parvo Yeah! Estamos em primeiro! Estamos em primeiro! Isto assim é complicado de pensar e falar ao mesmo tempo Portanto... Sim... Minecraft com o Big Mag 2 é uma série que vai dar bastante trabalho E por isso eu estou a poupá-la Até que eu tenha mais tempo e ganhei E ganhei! Ganhei! Vamos a mais um! Vamos a mais um! E desta vez vamos ver se eu consigo Prestar mais atenção àquilo que quero dizer E não tanto ao jogo Quer dizer, eu vou estar sempre muito dentro do jogo Portanto, se eu de vez em quando parar de falar Sobre aquilo que quero falar Que não é muita coisa E dizer oh my god Ou algo assim Outra vez no mesmo mapa Oh my god Viram? Adiante! Como eu estava a dizer Vamos correr, vamos correr durante um bocadinho Eu... Não vou fazer Minecraft com o Big Mag 2 durante uns tempos Só quando tiver mais tempo Isso... Vocês já perceberam E para aqueles que acompanham a série Minecraft com o Big Mag Essa série acabou Já só falta um episódio que vai ser especial Mas estão um bocadinho atrás nisso Vão ver aquilo que perderam E a outra coisa que eu queria Ter falado convosco Oh yeah! Oh yeah! Oh my god! Eu sou tão boss Eu sou tão boss Não... ok A outra coisa que eu queria ter falado convosco Já começa Já começa a distração É sobre... Uma nova série Singleplayer Enquanto... Enquanto Minecraft com o Big Mag 2 não começa Eu gosto de ter sempre algo singleplayer No meu canal Só que é óbvio que vai ser diferente Nomeadamente com mods Quero ter uma série com mods E esses mods vão ser escolhidos por mim Oh! Eu estou tão boss hoje Oh não! Como é que aquilo falhou? Como é que aquilo falhou? Não sei como é que falhou mas agora ele morreu E não estou em primeiro mesmo assim Mas vamos lá, vamos ver se conseguimos ganhar dois só hoje Como eu estava a dizer Essa série vai ser com mods escolhidos por mim E eu estou a pensar assim em mods que adicionam Itens basicamente Eu gostava de ter por exemplo um modo com aviões Um modo que adicionasse aviões ao jogo Ah! Ah mas ainda tenho outro E isso vai para a água vai Eu gostava de um modo que adicionasse aviões ao jogo Mas é óbvio que não seria só isso Estou a considerar Voltar a trazer Moe Creatures Ah pois é Mas ainda não decidi Eu gostava então de aproveitar esta oportunidade Já agora Para pedir-vos sugestões Yeah! Killsteel Pedir-vos sugestões de mods que vocês gostassem de ver Mas não mods assim muito complexos Tipo Industrial Craft Ou Ou Buildcraft Ou sei lá Aether Ou coisas assim que Que sejam muito Extensas Ou lá foi uma boa tentativa Mas... Morreste! Ah não morreu! Oh my god! Que fail! Que fail! Que fail! Mereci aquilo! Mas sim pessoal era só isso Só essas coisinhas Enquanto me divertia aqui um bocadinho E isto está a ser bastante divertido Oh yeah! Com estas mini pausas! Porque eu estou muito concentrado No jogo E pronto É aquilo que tem primeiro não Mas vamos por trás Vamos por trás Oh! Bolas pá! Foi quase Foi quase Quase ganhávamos dois Mas bem Espero que tenham gostado deste pequeno jogo Sim! Deste pequeno vídeo E destes dois pequenos jogos de One in the Chamber É um modo de jogo um bocadinho frustrante E que requer muita concentração Como viram eu mal conseguia falar convosco Mas foi divertido E acho que... Espero que vocês tenham gostado basicamente Ok! Não se esqueçam de deixar então sugestões Olha o Captain Sparkles Não se esqueçam de deixar sugestões No que toca a pequenos mods Nada muito complexo Mas assim mods que adicionam coisas engraçadas Itens engraçados Porque eu gostava de me divertir assim com isso Pelo menos durante uns tempos Porque sei que isso não é assim muito Não consumo muito do meu tempo basicamente Ok! Fiquem super! 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 Super bem! E eu vejo no próximo vídeo Tchau! Olha o Mogultier Vamos dizer-lhe... Coração... Nem sei se ele me conhece mas pronto Tchau! 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 Tchau!